Quando fala a palavra brechó, culturalmente, as pessoas imaginam um lugar empoeirado, com peças de má qualidade, então a gente quis desmistificar esse ambiente, transformar um ambiente agradável, gostoso, alegre. Uma ideia que vira negócio e muda sua vida. Centrais São Paulo apresenta Conte sua história Comecei a frequentar brechós quando eu tinha mais ou menos uns 15 anos, estava estudando moda no Senac e comecei a estudar a história da moda, fiquei encantada e comecei a frequentar brechós. Não era uma coisa comum no meu ciclo de amizades, nem na minha cidade. E as pessoas perguntavam, postavam, comecei a fazer um blog para compartilhar aquele momento que eu estava vivendo com as pessoas e me perguntavam, nossa, esse look que lindo, da onde é? Você não vende para mim? E eu pensei, se eu amo tanto esse universo, por que não trabalhar com ele? E aí eu transformei numa oportunidade de negócio que era apenas um hobby. Comecei a vender no início com 40 peças, que eram minhas, comecei a disponibilizar a venda no e-commerce, aí as minhas começaram a comprar e foi crescendo. Bom, o maior desafio do segmento é justamente lidar com produtos seminovos. Nossa cidade é de interior, as pessoas não têm o hábito, no Brasil culturalmente não se tem esse hábito de consumir produtos de segunda mão. Então esse, na verdade, foi o nosso maior desafio, quebrar esse preconceito, né? Nosso processo de captação de peças é muito legal, porque ele funciona até como uma prestação de serviço para cliente que é consumidora. Então nós compramos as peças das próprias clientes, selecionamos uma a uma, eu pessoalmente faço isso todos os dias, de acordo com as tendências, com o comportamento, com o nosso público e também estado de conservação, marcas, se for de marca é melhor, mas se não for a gente pega também. Avaliamos essas peças, valor de mercado, quanto que elas podem ser vendidas e quantas pessoas estão dispostas a pagar por aquela peça seminova, né? Vai ficar um preço legal de mercado. A partir de feita essa seleção, nós negociamos com a cliente em dinheiro ou em vale-compras. Então muitas mulheres preferem até pegar outras peças. Então faz essa troca, né? Esse giro no guarda-roupa, tira aquilo que não usa e coloca peças novas que vou estar utilizando nesse momento. A partir daí a gente higieniza todas as peças e deixamos assim intactas pra próxima dona. O Sebrae é nosso parceiro desde o meio da história pra cá, né? Hoje a gente tá com cinco anos de empresa, com dois anos e pouco a gente procurou o Sebrae, principalmente pra parte financeira, né? Fizemos consultoria financeira, marketing e foi o que deu estrutura pra gente crescer, né? Tínhamos uma boa ideia, tínhamos muita vontade, criatividade e trabalho, mas sem organização e planejamento esses processos não podem ocorrer de uma forma legal assim, eficiente. Então foi aí que a união das nossas ideias com o planejamento e o conhecimento que o Sebrae proporcionou pra gente, que tivemos esse crescimento muito legal no último ano e nesse. Através das ações de marketing, de mídias digitais, a gente conseguiu desmistificar um pouco esse consumo sustentável e transformar um pouquinho o hábito de consumo das pessoas. O nosso maior trunco é ver pessoas que nunca pensaram em comprar uma peça semi-nova e sair com peças da loja. Tchau, tchau.